A batalha pela herança de Josef Safra. Dinheiro é solução para todos os problemas? Se você acha que sim, esse é mais um vídeo que eu quis trazer aqui para vocês no canal para mostrar que ainda que a família tenha centenas de bilhões de reais e acesso aos melhores advogados do mundo, isso não significa que não pode ter briga pela herança. Literalmente, a briga de bilhões. Vem comigo! Ah, você deve estar pensando aí, né? Eu queria estar brigando por bilhões de reais com a minha família. Olha, eu realmente espero que você não esteja pensando assim. Mas como eu sei que pode aparecer um ou outro com esse pensamento, eu quero deixar a seguinte pergunta para vocês. Quanto custa a paz? Quanto vocês pagariam para comprar a paz entre vocês e um parente seu? Um irmão? Talvez seu próprio pai, sua própria mãe? Tem dinheiro no mundo que pague isso? Bom, se eu conseguir te fazer refletir um pouco com essas perguntas, aperta o like aqui embaixo e segue comigo para entender o que está acontecendo com uma família que tinha um patrimônio estimado em mais de uma centena de bilhões de reais e que acabou nos tribunais depois do falecimento do patriarca deles. Josef Safra foi um dos fundadores do Banco Safra no Brasil. Ele nasceu em 1938 no Líbano e veio para o Brasil na década de 60. A família dele, na verdade, veio para o Brasil fugindo da perseguição que os judeus sofriam lá no Oriente Médio. Pois é, não sei se dá para dizer que eles eram refugiados, porque o Safra, na verdade, são uma família de banqueiros há gerações. Para vocês terem uma ideia, dizem que o Josef é a quarta geração e que a primeira começou lá em Alepo, a maior cidade da Síria, atuando com financiamento por meio da troca de moedas e metais preciosos. Só que essa informação já é muito grande e dá a dimensão da história de uma família que há muito tempo tem muito dinheiro. Tem até aquele prédio famoso lá em Londres, que tem o formato de uma bala de revólver. É um arranha-céu que chama Gherkin e que a edição vai colocar a imagem dele aqui do lado para vocês verem. Bom, o Josef Safra foi casado com a Vic Safra e com ela ele teve quatro filhos. O Jacob, a Esther, o Alberto e o David. Em 2012, ele começou a transição da gestão do banco da família e fundou uma holding para a família dele. E ele também definiu como queria que os negócios da família fossem conduzidos pelos filhos. Quando ele faleceu, no final de 2020, a Forbes estimava que a fortuna dele era de por volta de 120 bilhões de reais. Mas, vocês têm ideia de quanto dinheiro é isso? Não, vocês não têm. E eu também não tenho e não vou ter provavelmente noção de quanto que é esse dinheiro por toda a minha vida. Agora, noção mesmo eu tenho que com tanto dinheiro e com o planejamento sucessório bem feito, ainda assim os herdeiros podem brigar. Porque, olha só, depois do falecimento do pai, o filho Alberto resolveu processar a mãe e os irmãos na Suprema Corte de Nova York. O Alberto basicamente acusa a mãe dele e os irmãos de terem diminuído a participação dele na holding. A única que não está envolvida nesse processo é a irmã Esther. A história fica ainda mais estranha quando vazaram informações de que o Alberto estaria acusando os irmãos e a mãe de terem contratado um médico em novembro de 2019 para atestar que o pai não teria mais capacidade mental suficiente para tomar qualquer decisão e, com isso, alteraram o testamento do pai. Existem informações de que o Josef Safra teria falecido por causas naturais, mas tem notícia dizendo que teria sido em decorrência das consequências do mal de Parkinson. A família Safra já soltou uma nota oficial contando que o Alberto recebeu uma doação dos pais como antecipação de herança, mas foi deserdado pelo Josef e teria atentado contra a vida dele. Pesado, né? E aí, já pensou se queria mesmo estar brigando com a sua mãe e com seus irmãos por causa de dinheiro depois que seu pai tivesse falecido? Eu não sei não. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague pela paz na nossa família. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.